Em nome da família do BANA gostaria que transmitisse a todos os músicos de São Vicente, o povo em geral, o nosso grande agradecimento pela grande manifestação de apesar. Em breve as cinzas do meu pai estarão junto ao povo mindelense, para que os mesmos possam partilhar da nossa dor, rezar e assegurar que o nosso BANA, e por direito, tenha também o padacinho de Chon de Mindel. A nós BANA, muito obrigada. Bom, nós todos teve BANA, é um caso à parte. BANA merece tudo que só sente. Ele merece muito mais daquilo que nós estamos a fazer. É demonstrar porque BANA, sem nome, consegui jantar, e alta de gente. E juntar BANA, e juntar esse pessoal tudo, não é muito difícil, de uma vez, se fala de um grande visão da música de Caquete. BANA está a cantar Caquete no mundo inteiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os homens no céu, os homens no céu, os homens no cidadão. É cantar como reivindicado, é cantar na vida, os homens no cidadão. É cantar na família, é cantar na vida, é cantar na vida. É cantar na vida, é cantar na vida, é cantar na vida. É cantar na vida, é cantar na vida, é cantar na vida. É cantar na vida, é cantar na vida, é cantar na vida, é cantar na vida.